E aí galera, beleza? Este é o Falsu Falha Fatales, trazendo aqui para vocês de volta a série Gritfall. Região de Hikmat. Eu já tinha parado aqui, né? Já vim daqui, explorei tudo isso daqui. Espera que tem essa parte também para explorar, mas vou em direção à cidade aqui. Tem os bolsos trancados aqui e vamos aqui dar uma investigada nessa cidade nova aqui. Em direção à nossa quest principal é quem encontrou o Sr. Ferrat. Também tem outra quest secundária aqui. Qual é a primária? A secundária, encontrou o Sr. Ferrat. A primária é a Batalha das Lanças Vermelhas e os Países Antigos e o Mundo Novo. Contra o Governador. Deixa eu lembrar aqui como é que joga, né? Porque eu estou jogando o Dragon Drogma, paralelo a esse. Ah, apagou a lanterninha. Ah! Apagou a lanterninha, apagou a lanterninha. Legal. Vem perto, Sr. Ferrat. Todos os meus caras estão na vanguarda da Fortressa. Salve. Vem perto, Sr. Ferrat. Sua Excellência, bem-vindo. Eu estou honrado por receber um convite tão prestígioso. Você não vai negá-lo. Minhas caras são as melhores em toda a Hikmeta. E sempre na vanguarda da Fortressa. Vamos dar sobre a origem dos produtos. Onde vêm os seus caras? A maioria vem direto da continente. Isso é ainda onde os objetos mais refínidos vêm, não é? Mas outros também são fechados em Hikmeta, claro. Nós temos alguns grandes workshops aqui. E vamos investigar, vamos ver o que tem para vender. Ah, já tem uma linha mais forte. A Juli dá de um. Eita, lasqueira. Lâminas de uma mão. Eu acho que vou pegar isso daqui, essa agilidade, para usar a lâmina de uma mão. Força, agilidade, está vendo? Eu estou agilidade. No próximo ponto eu vou colocar agilidade. Esse rifle é bom, hein? Eu estou com 38 de dinheiro. Não é armadura. Não é armadura. Só da vermelha. De bom. Café tantra. De alquimista. De artesão. O cara tem que se arranjar onde a gente arranja o dinheiro aqui, mano. Parece o Heitan Parece o Heitan No Assassin's Creed Caramba, esqueci qual que corre Ah, tá Palazzo do governador Quarteto do guarda-moeda Eu preciso falar com ele, morador de pessoa do governador Mercador Tá, aqui tem como salvar o jogo Dá uma olhada no mapa Porta da guarda-moeda Tem uma missãozinha aqui Em direção ao palácio do governador Só pra dar uma goiadinha Você, você é melhor ir e encontrar esse governador sem mim Nós estamos em guerra Eu não tenho certeza que eu posso ficar calmo se eu vejo um tipo de homem Eu espero que eu não te decepciono Eu espero que eu não te decepciono Eu espero que eu não te decepciono Vamos olhar então Fiquem aí A sede do governador Ele tá agora, né Contra o governador da aliança iludita Pergunte sobre os preços de outras coisas Fast degrees Uns coisinha aqui Pra nós Procidiano Desce uma escada que sobe Não abre. Também não, então deve estar em cima. Subindo. Um sótonzinho? Um sóton. Mais uma escada que sobe. E outra escada que sobe. Aqui não tem muitos itens pra nós pegarmos. E aí? Tá meio bagunçado aqui, teve uma briga aqui? E aí? O que não abre? Direito, esquerda, esquerda. Direito, esquerda, esquerda. Direito, esquerda, 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 esquerda. O Malachor. O Prince Dorsey hopes that these new shores will bring us new possibilities, even a remedy. It is an area that concerns us greatly, but be assured we are studying it acutely. Our doctors and alchemists are particularly interested in the flora of the isle. It's extremely varied and different from our own. In fact, we have sent a group of explorers into a very promising sector. Alas, we've had no news from them for quite some time now. We are hoping that nothing has happened. We would have sent a patrol to investigate, but we cruelly lack the means to do so. The natives have proven aggressive, even hostile to our studies, and have attacked us regularly. You asked the question why? You steal our lands, gouging the earth in sacred places. And now our people are disappearing. It's enough to drive one to unsheathe a blade. Do you not agree? Siora, please, I understand how you feel, but this isn't the right time. I am sorry. You are right. My apologies, your excellence. Continue, please. Hmm. Yes. As I was saying, we are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city, but we would be happy to share with you the results of our research, if... Prokura Grup. Oh, Excellency. This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier posts are lost. One more act of barbarian. Dismissed, soldier. Where was I? Yes. We would be most pleased to share our discoveries with our allies, if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. I'm listening. As you have not failed to observe, our troops as well as our caravans have been suffering incessant attacks. The merchants, including your own, are raided, often killed, and certain goods have become scarce. Captain Reinhild, who commands our outposts in the plains, has communicated his incapacity to protect them, considering that certain of your own fellow countrymen are involved. You would like me to lend a hand. I will see what I can do, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subject? Hikmet, a guerra com Telem. Could you tell me a little about your city? Hikmet is the oldest city on the island. We began construction of its first buildings 15 years ago, shortly after the discovery of the island. A magnificent city, where the great minds of the time were united in a common goal. Here you could find the best doctors, the greatest engineers, and the most eminent savants. In everyone's eyes, this island has great promise. And Hikmet is the city that allows us to make good on that promise. On the other hand. And what of this conflict with Telemé on Teerfridie? Officially, we are at war. But we have never waged war openly here. Of course, we did not rejoice when they set up camp on the isle, and we expected the worst. But it seems that their only concern is to convert the natives into believing their ridiculous teachings. They represent no true danger to us. At least, not for the time being. And to be frank, we have plenty of other concerns that demand our attention. I have to go. Look forward to see you again. Farewell, my lady. Beleza. On Olmanawi. Do you need something? I must leave you. See you later. See you later. Vamos gravar aqui, né? Seja de Hikmet. Logo fora. Cadê? Será que eu parou aqui? Eu acho que é. Já falamos com o governador. Damos algumas missões agora pra fazer. Cadê? Aqui, ó. Linha de família. Encontra o Ferrar. Cliente de baixo. Darcy. Às vezes o Kurt. Regimento de fantasma. Caramba. O nome da ciência. Ataques às caravanas. Qual é o capitão? Posto avançado. Reúne-se ao governador de Telemme. Pergunta sobre o Peter Gris. Vamos lá. Vamos explorar a necessidade a mais? Vamos explorar o que temos aqui. E voltar pra cá. Eu vou terminar de explorar ela. Eu acho que vai ter muitas gameplays aí, de uma hora e meia. Pelo menos esse jogo e que é RPG, né? RPG exige um pouco mais. Vamos descobrindo coisas juntos aí, pessoal. Vamos ver, não tem nada aqui. Vamos embora. Vamos embora. Facinha. Não tem nada. Fechado. Fechado. Então tem pra lá. O Sr. Farrar. Vamos lá falar com ele. Pra cá. Pra cá mesmo, à esquerda. Vou pegar o Alquimista. Não tem nada com ele, não. Olha aqui. Olá, senhor. É isso a casa do homem chamado Farrar? É eu. O que eu posso fazer para você? Estamos procurando o Sr. Darcy. Ele deveria vir aqui para fazer negócio. Sim. Sim, ele virou aqui, mas... Eu não sei onde ele está. Para ser honesto, a nossa exchange não foi exatamente como planejado. E se você é um alquimista dele, ou um alquimista dele, conhece que você me mandou um grande sumo de dinheiro. Como é? O Sr. Darcy é um alquimista dele aqui para levar o alquimista dele, e ele deveria me dar uma mensagem promissora. O que nunca chegou, eu imagino. Como você pode deixar ele com seu alquimista sem pagar? Bem, ele é um filho de uma família muito bem conhecida. Eu não considero que isso é necessário para conseguir mais garantias. O que se algo aconteceu com ele? Não aconteceu. Ou seja, eu não acho que isso. Por que isso me preocupa, eu não sou o seu irmão? Ele me dê dinheiro e eu não tenho a ideia de onde ele poderia ser. Eu suspeito que você não está nos dizendo tudo. Ah, vamos lá. Se você não veio para pagar a sua renda, deixe-me alone, para que eu possa trabalhar em paz. Esse cara está devendo, hein? Mas cujo os papéis do Sr. Ferrar. Papéis, papéis, papéis. Estão aqui embaixo. Olá. Se você quiser fazer um negócio, vá para cima. Se você quiser fazer um negócio. Por que você diz isso? Eles não estão pagando me, e eu tive que trabalhar com ingredientes lourdes por semanas. O que você faz aqui, exatamente? Eu faço e preparo potências complexas. Não simples potências de saúde, mas muito mais simples. E se eu não me engano, as coisas não estão indo do jeito que você gostaria. O boss sempre foi difícil, mas desde que ele se derrubou, foi um louco. Eu trabalho com restos, tirados por todos os outros alchemistas. Ao ouvir ele gritar em mim e todo mundo todo dia. Isso não é possível viver. Você ouviu de um homem chamado Bastien Darcy? Seria difícil não ser. Seu nome é a única coisa que meu boss fala sobre. Aparentemente, ele não pagou por um dos nossos alchemistas, e ainda se deixou com os produtos. E agora meu boss faz-me trabalhar duas vezes assim, para compensar por suas perdas. Com ingredientes que eu nem ensinaria a um pão. E o que o seu boss fez? Bem, ele passou toda hora de acordar o nome dele. É assim que eu aprendi sobre ele. Vamos ver se consigo persuadir ele. Sucesso, moleque. Aqui, meu boss não só curte o nome do homem que você está procurando, ele também escolheu alguns fãs para encontrar ele e o nosso alchemista. Interessante. Eu acho que nós precisamos ter algumas palavras com seu empreendedor. Se você pudesse também dizer que eu estou desistindo, então eu não vou precisar ir para cima. O que ele tem? O que ele tem? Você de novo? Eu já disse que eu não sei onde o homem que você está procurando. Você pode não saber onde ele está, mas você fez tudo o que você conseguiu para encontrar ele, não é? O que você quer dizer? Esse documento ring a bell? Você escolheu alguns cobertadores para encontrar o Sr. Darcy. O que você pode arrumá-lo? Você poderia ter levado legal e retirado o que você ganhou, mas você também enviou alguns mortos. Eu acho que o governador deveria aprovar. Você quer que nos diga-lhes sobre isso? Não. Mas, por favor, me entendam. A família da Darcy está no continente. Isso levaria meses para eles responder a minha compreensão. Que outra solução estava lá? O meu shopping não vai sobreviver isso. Diga-nos quem são esses cobertadores de dinheiro, e nós vamos cuidar disso. Eles lheitam em um alivio de desigualdade. Não tão longe daqui, no distrito de ciência. Isso é o que eu esperava. Provavelmente um monte de cobertadores. Se o Bastion sobrevive, lembre-lo do que ele me vende. E vamos... numa missão de resgate. Vamos para onde é que é? Aqui. Bom, acho que aqui é o limite, né? Bom, vou ter que voltar lá na praça e pegar esse bequinho aqui. Eu acho que vou pegar esse bequinho e ir para cá, né? Eu acho que é isso. Vamos ver se ele fica com o bequinho e dar uma volta. Vamos ver se ele fica com o bequinho e dar uma volta. aqui não. Aqui não. Oxi, não. Passei antes. Depois ainda. Aqui é isso, não? Ah, não. 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 Com essas flasques, você encontrará a Quintessence da Alquimia. Salve-se. Eu imediatamente encontrei que você é uma verdadeira ciência. Eu tenho todas as potências que você poderia nunca sonhar. Nós também vendemos ingredientes e... Eu imagino que para um alquimista, essa isla deve ser um verdadeiro paradis. Verdade. Aqui nós temos acesso a mais plantas do que nós jamais imaginamos no continente. Isso sendo dito, nós estamos tendo um tempo difícil determinar os efeitos de todas essas espécies. Nós provavelmente precisaremos de vários anos para classificá-las todas. Então, na mesma hora, nós voltamos aos que nós sabemos. Que coisa de dano em relação a minha? Está com 3 em 17. Uxi, 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 uxi. Está uma bomba. Dá o Sunscrew de três canos? Está top, hein? 3 em 17. Pratas. Eu estava honrado pela sua visita. Por favor, volte quando quiser. Seja do Dom. Seja do Dom, seja do Dom. Seja da Relâmetro, seja do Dom. Vou gravar aqui, não é como morrer. Eu vou pagar tudo, eu sinto. Isso não é nada, mas um espelho terrível. Ei, você, deixe esse homem alone. O que você quer? Ninguém te perguntou por sua opinião, então se esqueça. Talvez ele seja amigo com o maldito. Talvez. Em qualquer caso, parece que ele quer compartilhar seu destino. Você acha que eu estou medo? Eu peguei mais pessoas que você. Vasco, deixe-me tentar cuidar disso. Quanto dinheiro estamos falando? Você está aqui para coletá-lo, certo? Entre o que ele dê nosso cliente e a nossa comissão, é uma alíquota. Mas se você quiser pagar em sua vaga, minha senhora, por favor. É, verdadeiro, uma alíquota e eu não tenho isso em mim. Eu precisaria de um pouco de tempo para nos juntar. Que maldito. Desde que você parece um rico, eu vou te dar um pouco de tempo. Mas nós vamos manter o maldito. Seja alertado, se você tocha um único cabelo na cabeça dele. Nosso acordo é vazio. Ah, esses saílios sempre estão mostrando. Eles estão todos falando. Puts, ferro, hein? Ah, mano, pagar 200 mil, cara. Então, você tem o gold? Eu não acho que você percebe quem você está lidando com. Então, deixe-me me apresentar. Meu nome é Desardé. Eu sou o legate da congregação e estou aqui para salvar a vida de um dos nossos cidadãos. Se você não o entrega a mim imediatamente, eu não tenho a escolha mas informar o governador. E você vai acabar morrendo no juízo em não tempo. Caramba, eles parecem seriosos. Sim, um pouco. Escute, nós não queremos entrar em problemas com os governos. Então, peguei! Sim. Se o crime quiser pagar, você tem que fazer uma solicita oficial. Venha. Obrigado pela sua intervenção. Eu pensava que esses brutes me mataram. Não se esqueça. É só natural. Mas como você acabou em uma situação? Oh, eu tenho certeza que alguém como você, que pertence à sociedade em alta sociedade, vai entender. Tem uma mesa de jogo aqui, que é atendido pela melhoria da aristocracia. Eu perdí o dinheiro que eu ganhei para aquele mercador enquanto jogando lá. E, desde que eu saí com alguns outros, eu tive que deixar o mercador para pagar também. Mas isso é uma desculpa que meu pai teria pagado sem pensar em duas vezes. Eu nunca pensava que alguém enviaria esses tipos de brutes me. Que uma falta de talento. Em qualquer caso, eu estou extremamente agradecido a você. De quem eu tenho a honra de falar? Meu nome é... Capitão Vasco. Norte e C. Given. Foi um prazer, senhor. Bom, missão completa. Vamos voltar para casa. Terminamos a missão aqui nessa parte. Agora falta essa parte aqui. Certo? Então vamos naquele caminho lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Desade. Meu prazer. Mas... Por que você não disse a quem você era? Mas... Eu lhe disse. Eu era estúpido. Eu resentei todo mundo. E você, ainda mais. Por a vida que eu não consegui viver. Você tinha tudo. Tudo que eu pensava que eu estava entitido. Mas, depois de ver o Bastion... Eu percebi que, na final... Eu era exatamente quem eu queria ser. Um norto. E um orgulho sobre isso. Hum. Estou feliz de ouvir. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Não ser chamada... Leandra Darcy. Hum. Capitação mais 4 com Vasco. Experiência 1300. Opa! Maravilha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Corte completa. Agora ele está felizinho que encontrou o irmão dele. Vamos para cá agora. Vamos fazer essa missão aqui. Esquerda. Deixa eu ver... Acho que é por aqui, não? Como que chega ali? Se estiver por aqui? Para cá? Está antecendo. Vai começar a ficar perigoso. O bandido vai começar a aparecer. Olha os bicos. Aqui mesmo. Opa! Olha o biquinho que tem aqui. Aqui mesmo. O bico que está batendo. Duque ちょ�ura-lhe. Da marcação com o bico. , mas olha o bico que está batendo aqui. Não está batendo. Olá, posso te dar alguma coisa? O que está no baço? A taverna oferece diversas atividades para entretener os convidados. Se você gostou de competir ou procurar companhia, este é o lugar. Mas eu vejo você mais como um combateiro de arena. Estou certo? Eu não vou ficar. Eu não sei o que eu queria saber. Eu estou procurando a cura, ajudando o pessoal da cidade, e eu estou louco demais. Agora para Best Grace. Chega, chega. 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 Um posto de acampamento? Você descobriu um posto de acampamento localizado e marcado no mapa. Você pode viajar a partir daqui ou vir para cá diretamente a partir de uma entrevista de viagem. Já liguei um teleporte. Tem dois nessa cidade. É bem possível usar o baú e a piscina. Pode ser... Ah, legal, cara. Pode montar um acampamento. Minha companheira, viajar, dormir. Fica de bola, cara. Então aqui e aqui. Cadê? Aqui, ó. Residência de Sardê. A residência dela. Acampamento do posto avançado. E a residência dela da Nadinha, que ela é uma diplomata em respeito. Aqui está meio de noite aqui, né? Não sei se eu durmo. Ou assim mesmo. Estimulamos aqui o posto avançado. Isso avançado. Alguém apanhado. O que está acontecendo aqui, chapa? Olá, Capitão. Your Excellency, o que eu posso fazer para você? Governor Byron me pediu para ajudar você a lutar contra os caravanos. Poder você me dizer exatamente o que está acontecendo? For semanas, nós foram arrasados por os savagos. Eles estão esperando para grupos de soldados ou caravans de se descanso do outpost. An atalha com incrivelmente violência. Eles não só roubam o dinheiro ou equipamento. Eles roubam sem descanso. Só um homem que o atalha com o último atalha. Ele está aqui, em um estado desculpado. Você acha que ele pode responder algumas perguntas? Sim, mas levá-lo fácilmente. Eu vou garantir que eu vou fazer, Capitão. Olá, meu nome é Desardé. Eu sou o legado da congregação. Eu fui informado que o seu caravan foi destruído e que você foi o único atalha do atalha. É verdade, Your Excellency. Foi horrível. Todas as mortes. A violência. Nós seguimos as precauções recomendadas para a letra, mas não foi útil. Eu vou perguntar sobre as circunstâncias do ataque, sobre os atacantes, perguntar sobre a carga, perguntar sobre as precauções. Eu vou perguntar sobre as circunstâncias do ataque. Eu contei cinco, talvez seis, mas outros estão escondendo no fogo. Eu tenho certeza disso. Se eles só tinham as armas de pedaços de pedaço, nós podemos esperar que eles escapar, mas as armas de pedaços foram inflamadas. Eu nunca fui tão ansioso na minha vida. Como aconteceu o ataque? Mas também as flores e outros ingredientes para cientistas. Os atacadores levaram? Tudo foi um desfile. Não sei se eles queriam desfile ou destruir. Desafortunadamente, meus companheiros morreram enquanto procurando nosso cargo. Você diz que os atacadores começaram a atacar seu cargo? Sim, sua excelência. Talvez mais de nós sobreviveríamos se todos nos derrubar. Você mencionou as propriedades. Sim, desde que os atacadores ocorreram, nós nos damos um número de precauções para evitar elas. Não viaja em alguns momentos, não viaja na rua, não viaja na rua, não viaja em fogos. Tudo isso foi muito útil. Seria melhor para recrutar guardas para nos escutar. De acordo com o que você está dizendo, os atacadores foram muito atingidos. Eles devem ter um campo perto da rua para monitorar a rua. Mas o que é o objetivo deles? Por que atacar todos os caravans por essa rua? Eles devem querer cortar as linhas de entrega para o Hikmet. Nós vamos para a cena do ataque. Eu posso encontrar algo ali para ajudar a atingir esses rebeldes. Eita. O bicho vai pegar, hein. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Tem um cara ali em cima, que eu não sei o que ele vem. Deixa eu entender agora. Tem um cara aqui. Tem um cara ali em cima. Um cara aqui. Ah, isso está agora. Tem um cara aqui. Um cara aqui. gravar aqui no nível 7 e vamos investigar lá o posto avançado fora da cidade a gente pode ter que ir a pé mesmo, por aqui mora lá vai direto lá na frente caravana acho que é pra cá não estou sozinho? não o caravana foi de alguma distância da rua quando foi atacado tem um vulcão ali tem um vulcão ali tem logo um leão ali aqui estamos, fique alerta aqui estamos, fique alerta vou tentar passar vou tentar passar e dar uma volta por aqui tem uns bilge gigante ali ouvi o bebê foi destruído eles claramente não precisam o que significa, que os tempos devem estar perto aquelas vanas estão vazias BTWs foram destruídos Esses robôs não foram dispostas para chegar à sua destinação. Eles deveriam ter morrer protegendo seus robôs. Que triste. Essas robôs parecem ser causadas por pedras de ferro. Os tipos de armas que as islândias usam. Eles atuaram rapidamente, metodicamente e depois deixaram. Mas onde são os corpos? Vamos olhar por aí. Tocalei esses rebeldes. O cara tem uma caveira ali. Eu acho que vou morrer, mas vou lá olhar. Ele está dormindo. Sai de fininho. O bicho ainda é caveirinha. Se é caveirinha, não... Mais forte que eu. Beleza. Os caras devem estar por aqui. Espera aí, não acaba de vir aqui não. Ele é estradinha. Ele é uma espécie de jogar sem parar. Os caras estão indo. Mas ele é uma espécie de jogar ali. Ele é um pedaço de jogar. Ele é uma espécie de jogar. Ele é um pedaço de jogar. O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O 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 que é? Amém. 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 Certinho. A gente não pode fazer nada, mano. Mesa de criação. Olha lá, eu não tenho resíduo de pinheiro. Eu não tenho nível para fazer o negócio. Ai, cara, com vontade de aumentar de nível para... Para quase começar a criar as coisas. Dois pontos de restante? Ali, olha o meu nível de relacionamento. Como é que está? Kurt, agradável, vasco, salto e senhora. Os mercadores agradável e a guarda da moeda agradável. Para os náuticos nativos e o teleme e a erúdida. Vamos ver aqui. Eu tenho dois pontos, né? Atributo eu tenho? Talento? Não. Só... Só habilidade. A habilidade de fazer o quê? Vejo vocês estarem formas alquímicas no solo. Explode quando o inimigo se aproxima, viu? Olha a explosão. Permitem aí usar as esquivas. Isso aqui é bom, cara. Se esquivar. Aquele ali é bom, aquele ali é bom. Pronto, agora na segunda vez que eu me esquivar... Eu rolo. Gera fura, gera fura. Ataque pelas costas. Beleza. A atributo não tem um ponto. Um ponto. Força. Eu tenho que colocar aqui agilidade depois. Um ponto de agilidade. Ah, agora sim, ó. Agora sim, moleque. Vou até gravar aqui pra deixar registrado. Bem melhor agora. Matei! Matei o servo. Vou fazer o bando também. Ah! Tem um lugar legal sobre a proposta. Não pode te desligar. Não é! Por que era esse homem? Tem alguma coisa em seu coche. Vixe, velho, avó. Um pouco de poison na minha blanda. Então vamos lá! Um pouco de poison na minha blanda. Então vamos lá! Um pouco de poison na minha blanda. Um pouco de poison na minha blanda. Um pouco de poison na minha blanda. Mas quem ataca ele, decidiu levá-lo aqui e lhe ensinar com as beças wildes. A Doneia Ectregal faz isso como uma tática de medo. Essa é uma mensagem para outros mercados. Quero talento ou atributo? Não de habilidade, vamos fazer o seguinte. Ah, deixa eu extrair a armadilha. Quero montar a armadilha durante uma esquiva. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Dois pontos. Paraisinho mobiliza completamente o inimigo. Vamos deixar por enquanto esse ponto aqui. É tudo descido que eu faço. Vamos fazer as coisas lá para cima. As coisas lá para cima. Eles vão chegar. Clar ohh Será que eles vão receber a gente agora? A bit of poison on my blade, then let's go! A bit of poison on my blade, then let's go! Close to it! A bit of poison on my blade, then let's go! Oh, Tron! We're close to the target! Let's go! Nível 8! Nível 8! The next one... I think the next one is level 9. Let's go! 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 Eu não tenho medo dessa luta! Eu não aguento nem cedo. Sol me. Onde está esse ouro? Olha tudo, não perde nada, olha tudo! Descer não. Vamos embora, só para ver o que tinha aqui. Parece que eu tinha visto uma escada ali. Mapinha. Quase lá. Finalmente, aqui está o campo dos nativos rebeldes. Os homens estados chamaram-se Donéia Exregal. Por favor, vamos tentar falar com eles. Eu não quero lutar com meus irmãos sem tentar responder com eles primeiro. Olá. Não se preocupe. Eu vim em paz. Eu só quero falar com seu líder. O que eles estão fazendo com eles, mas nós iremos lutar com eles. Entendi. Acho que estão fazendo experimentos com o pessoal que está com a doença. Então, por que matem eles? Eles trouxeram comida e armas para nossos inimigos. Nós não poderíamos deixar eles passarem. Se seus mercados derrubar, nós não teríamos perseguir eles. Mas eles resistem. Então eles doem. A cidade de Lleuens não é mais para receber comida ou armas. Não. 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 Se o que você disse que é verdade, eu entendo completamente por que você está lutando. Eu estou até para ajudar você a limpar essas desimparências. As longas você apenas te abriu a nossa mercação. Você não precisa mais se preocupar com isso. Essa foi a última ataque. Nós trupeis estão listos. E logo, nós vamos pagar as lueyns para o que o que foi levante. O que você está falando? Bem, a Ektragao vai marcar juntos e nós vamos liberar nossos irmãos. Você pode garantir que nossos mercantes agora serão capazes de tomar essa rua sem riscar suas vidas? Eu sempre mantenho a minha palavra. O momento de ataca pequenos está terminando. Agora é o momento da guerra. Eu estou com medo de você ir direto para um massacre. Mas, desde que você me prometeu que nossos caravans serão dispostos, eu tenho cumprido minha missão. Vá em paz. Nós deveríamos preparar nós mesmos. Eu tenho um local acampamento. Nossa, vai ter guerra, cara. Eu vou estar lá para mim. Eu tenho que saber. Eu não quero nem saber. Isso aqui. Bem, formei. Missão cumprida. Os mercadores não tem nada a ver. Vou arrumar penha completo. Será que não dá para ir? Ah, deu uma fogueira aqui, ó. Ah, aqui que eu montei, né? Aqui que eu montei. Vamos voltar lá na... Para informar esse... ... situação. Está tudo bem, né? Está tudo bem? Isso aí, está tudo bem. Eu espero que eu não me engano deixe eles vão. Eu sou um desculpa de desculpação por as alianças. A Dornáia Exregal lutou, como a minha mãe fez, para libertar a gente do dos alianças. E agora, eles estão prontos para uma grande guerra. Eu espero que eles não acabam como a minha clan. Eu tenho que admitir que a história deste atacão é preocupante. Nós devemos falar com o Capitão Reinheld sobre isso. Nós também podemos informá-lo que os convóis vão agora correr bem. Ah, não! Eita! Caveirinha aqui! Caveirinha! É caveira, amigo! É caveira, amigo! Ah lá! Caveirinha! Vai lá enfrentar eles! Corre, Berg! Hum! Tá louco que eu vou enfrentar caveirinha? Como? O que eu vou viajar? O que eu vou viajar? O que eu vou viajar? Posso viajar para qualquer lugar, né? O Serene! Simbara, não simbara. Eita. Caramba. Eita pela direita. Tem misto caveirinho aqui, mano? Tem misto caveirinho ali? Eita pela direita. Tome. 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 Eu consegui traçar os rebeldes que atacaram as caravanes Eles não serão mais um problema Você lhe aceitou? Não, isso não foi necessário Mas você deve saber que este grupo é parte de uma grande arme Uma arme que está pronta para ir à guerra contra o Hikmet Nós estávamos à guerra com os rebeldes há muito tempo Eles não falaram de escuridores, mas de uma batalha Eles querem liberar seus comandantes em prisão E vão parar de nada para fazer isso Isso é terrível Nós precisamos preparar as truques imediatamente Eu vou enviar um mensagem ao governador Buren Obrigado por nos avisar, sua excelência Você nos deu uma chance de resistir o seu assalto Eu sei que não é muito, mas espero que você acertem isso como um token de gratidão Obrigado, capitão Vamos ver aqui para onde nós vamos agora Aqui já finalizei tudo Na cidade de Hikmet Então vou lá para outra cidade resolver a outra questão Olha lá, ó Localiza as notas das provas de surto sobre a... Exploração de cartografia 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 Peço ajuda Vasco Peço ajuda Kurtz Progresão principal Isso certamente será perigoso, mas com sua ajuda, eu estou convencido de que eu vou acessar Então, vamos ir e vê-la? Com prazer. Vamos ver que aventura ela tem em casa para nós Aqui embaixo Bom, aqui já era, né? Primeiro posto avançado Aqui está zerado Vamos embora Não, posso ter lá, né? Deixa eu ver se eu posso ter lá Aqui a gente até economiza o dinheiro Primeiro invés a reunir com os companheiros Viajar para cá Vamos fazer a missão dele? Vamos fazer a missão dele Vem aí status, né? com o Kurtz Assim eles ficam mais amigáveis, mais fortes Vamos pensar que eu acho que não vai dar tempo de completar essa quest nessa gameplay Essa gameplay foi mais para fazer e resolver a questão do desaparecimento dos... das mercadorias, né? A cidade de Hikmat Ai, eu tenho gente de cara com um... Ai, eu tenho de cara com um... Eu tenho de cara com um... Eu tenho de cara com ele com uma missão de leitura. Sim. Muito bem. Um tempo atrás, nós perdemos um dos nossos navios perto da isla. A reputação dos Norts morreu por isso. Eu ouvi sobre isso. Um descanso incompreensível que influenciou tantos rumores. Nós não podemos deixar os landowners pensar que estamos perdendo o mar. Então, eu preciso de alguém para investigar e restaurar nossa reputação. Na sua ordem, admiral. E com alegria. O avião está estrangido no sul do sul da isla. Não longe de onde Xavier... Obrigado, admiral. Estou contando com você, Capitão Vasco. O Hori Flamingo. Vai para cá, ó. Vai atravessar a cidade toda. Ah, não tem dinheiro pra comprar. Então provavelmente a próxima gameplay aí vai ser pra ajudar o Vasco. Já passa na missão dele. Já passa? É. Caravana. Pra esquerda. Caravana. Caravana. o canal as águas cantantes vai chegar não é é vamos ver como é que essa missão o cartão só para caramba esse jogo aí o pior tem que fazer a secundária né que tá xp bom e aqui vai começar uma nova jornada até não sei aonde até que eita o negócio de estroço um monte de coisa aqui bom mas é isso aí galera vou ficando por aqui beleza se gostou deixa aquele lá que se inscreva no canal e até a próxima valeu fui